Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira, Animania, e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o poncho da Hello Kitty. Esse aqui, ó, gente, ó que maravilhoso que é. Peça rápida e fácil de fazer. Esse molde aqui vai ser um molde bônus. Esse mês de abril de 2020, para o pessoal do grupo temático, aquele grupo que você paga 35 reais para entrar, e 15 reais todo mês. E todo mês eu disponibilizo um molde de fantasia. Esse mês teremos um molde do cowboy, feminino, menina, né? Muito lindo esse molde. E eu vou dar de presente para quem estiver lá no grupo, esse molde aqui, ó, o poncho da Hello Kitty. É um presentão, gente. Esse é de presente para o pessoal do grupo temático, exclusivo para eles. Tá bom, gente? Então vamos lá fazer a nossa peça, mas antes eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Face particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Também tenho meu Instagram. Tá bom, gente? Você quer saber como funciona o grupo temático? Na descrição do vídeo tem todos os meus contatos ali. Os grupos, meu Face, tem tudo ali. Entra em contato comigo que eu te explico como que você faz para entrar no nosso grupo. Ok, gente? Vamos lá fazer a nossa peça. Mas antes, roda a nossa vinheta aí! E aí, meu povo? Então tá aqui os moldes, né, da Hello Kitty, né? E os materiais que a gente vai usar, né? Esse molde, ele vai de molde bônus para o pessoal do grupo temático, tá? Esse mês de abril, tá bom? Então, vocês do grupo vão receber os PDFs das carinhas. Todos com um tamanho certinho. T1, você vai colocar na roupa tamanho 1. T2 na roupa tamanho 2. No poncho tamanho 2. T3 na roupa tamanho 3. Esse aqui é o T3. Vocês vão receber o PDF certinho. Se vocês quiserem bordar, vocês também vão receber em pés para bordar, tá? Vocês do grupo, tá bom? Então, você vai precisar de manta acrílica, um pouquinho para pôr na orelhinha e nos pompons. Você vai precisar também de um pedaço de fita de cetim para fazer o pompom, né? E botões Rita, né? A gente vai colocar três botõezinhos Rita, dois no máximo, né? Então, e os moldes, né? Aqui, esse molde aqui eu já fiz a sublimação. O primeiro a gente fez com bordado. Esse aqui a gente vai fazer sublimado, tá? Para mostrar para vocês como vocês fazerem. Se você não tem como sublimar ou como bordar, você usa a técnica da Marli, né? Ela gravou uns vídeos muito legais aí, mostrando como pintar, como fazer, né? Também temos vídeos aqui mostrando como você pintar as fantasias. Você pode usar a mesma técnica, tá bom? Carimbo também é super fácil para você conseguir, tá bom? E os moldes, né? Os moldes começamos com o forro. Eu vou usar plush atualhado aqui, o forro, tá? E esse é o forro do capuz, tá? Do poncho. A gente vai cortar duas vezes, tá? Esse aqui é a nossa frente. A gente vai cortar duas vezes no plush atualhado e duas vezes na nossa pelúcia, que nós vamos fazer de pelúcia, tá? Aquele primeiro que eu fiz, o vermelho, ele é todo de plush atualhado. Você pode usar plush atualhado, fica quentinho. Eu vou usar plush nesse aqui, tá? Ok? Aqui, as nossas costas você vai cortar, as nossas costas você vai cortar uma vez dobrada no plush atualhado e uma vez dobrada a nossa pelúcia, tá bom? Pelúcia pelo alto eu tô usando aqui, tá? Orelhinha, eu tô usando o plush atualhado branco, tá? Então, quatro vezes, tá? Esse molde aqui eu tô usando o plush atualhado branco. Se você quiser pôr na pelúcia, se você quiser fazer na pelúcia branca, também dá, tá? Eu tô fazendo no plush branco, tá bom? E o laço duas vezes, né? Na pelúcia, ok? Aí, eu cortei... Esse aqui não tem um molde, tá? Eu cortei duas vezes um círculo pra gente fazer o nosso pompom, ok? E esse aqui é um retângulo pra gente fazer a nossa fita pequeno, né? Pra gente dar acabamento no nosso laço. E esse aqui é o nosso capuz, né? Duas vezes, tá? Duas vezes. Esse aqui, que é essa parte aqui, é uma vez dobrada, tá, gente? Aí, vamos fazer a nossa peça. A vez com a vez, direito com direito, a gente vai pegar primeiro esse molde aqui, né? Nosso capuz. E vamos passar uma costura aqui, ok? Ficou assim. Então, essa parte aqui, a gente já fez. Vamos reservar e fazer as nossas orelhinhas, ok? Então, vamos juntar as nossas orelhinhas. Viramos. Mesma coisa com a outra. Ficou assim. Vamos colocar a nossa manta acrílica, tá? Um pouquinho em cada uma. Costura de segurança. Vamos pegar a nossa... Vamos pegar essa parte aqui. Na parte reta aqui, a gente vai pregar as nossas orelhinhas. Aqui. Na parte reta, ok? Então, bora lá. Aqui, quase junto com o nosso bigode do gato aqui, tá? Ficou assim as orelhinhas. Agora, a gente já fez um pique aqui, tá? Você mede bem aqui. A gente já fez o pique antes de colocar o narizinho, né? Faz um pique aqui. Aqui é o pique. E vamos pegar essa peça aqui, ó. Bem no meio, tá? Do pique, a nossa costura. Aí, a gente coloca um alfinete pra segurar. E aqui, a gente vai pregar... Uma... Uma. E aqui, a gente vai pregar uma peça na outra. Ok? Ok? E aí, a gente vai pregar uma peça na outra. E aí, a gente vai pregar... O nosso capuz está pronto. Agora, vamos pegar o nosso forro do capuz. E vamos passar uma costura aqui, juntando as duas partes. Não está fazendo tamanho três, tá? E agora, vamos juntar aqui com essa peça. Aqui, a gente fez um pique, pra mostrar onde é o meio. Aí, agora aqui, costura bem no pique, e vamos juntar aqui a nossa peça, ok? Bora lá! Agora, vamos juntar aqui. Agora, a gente vai prespontar aqui, e passar uma costura de segurança aqui embaixo, ok? Bora lá, então. Vamos lá. Vamos lá. E tá aqui. Ah, vamos colocar a nossa fitinha. Esquecemos do nosso laço, né? Vamos pôr o nosso laço. Você pode fazer isso junto com a orelhinha, tá? Depois que você faz a orelhinha. Que vamos passar uma costura de fora a fora. Dá um pique aqui pra você virar. E vamos pegar o nosso filetezinho aqui, dobra uma vez no meio, outra vez no meio e uma vez pra dentro aqui, ok? E coloca aqui no meio, ó, pra fazer o nosso laço. Corta o excesso e aqui tá pronto o nosso laço. Então, aqui você pode colar como você pode passar uma costura, né? Vou passar uma costura aqui, ó, na orelha aqui pra firmar, tá bom? Então, tá aqui. Nossa cabeça da Hello Kitty tá pronta. Olha só. Olha só. Ok? Reserva. Vamos pegar as nossas costas. Pegar as nossas costas. Pegar as nossas costas de pelúcia. Vamos pegar a nossa frente de pelúcia também. E vamos pregar as frentes nas costas aqui, ó, tá? Essa parte mais comprida aqui é o que vai aqui nas costas, aqui à frente, ok? Vamos pregar, então. E aí Mesma coisa aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos pegar o nosso capuz Aqui nessa costura é o meio, a gente já sabe, e aqui é o nosso meio. Então, a gente vai pegar o nosso capuz aqui. Vamos colocar um alfinete pra segurar aqui, né? Vamos pegar o nosso capuz aqui, ok? Ok? Ok. 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 Capuz pregado, vamos reservar esse aqui e vamos pegar o nosso forro de plush, ok? Ok. Costas e frente. E fazer a mesma coisa, pregar as costas na frente aqui, tá? Pra daí a gente juntar com a nossa peça principal. Vamos fazer a mesma coisa. E aí E aí não ficou assim agora a gente vai juntar com a nossa peça principal aqui e vamos pegar o nosso meio aqui nossa costura do capustá aqui e vamos pregar aqui costura com costura aqui a gente vai passar uma costura em tudo tá gente só vai deixar um lado aqui um dos lados sem costurar para a gente dá acabamento virar peça e dá acabamento tá mas o resto a gente já vai passar uma costura em tudo Ok vamos começar aqui então e E aí E aí E aí E aí ó costura com costura aqui tá e vamos costurando vamos passar a nossa costura aqui agulha para baixo a gente gira a peça ergue o calcador e gira a peça tá e continua agulha para baixo ergue o calcador e gira a peça e continua aqui arruma costura com costura aqui aqui embaixo tá arruma postura com costura e vem pregando e aí Não sei, errou Ó, peça fácil, rápido e linda Show de bola Aqui de novo, costura com costura aqui, tá? Vai ajeitando Vai pregando Aqui Gira E Aqui você Girou e vem até aqui, ó Deixa esse buraquinho aqui pra gente virar A nossa peça, tá? Então, bora Virar a nossa peça Olha que peça quentinha, gente Olha só É muito quentinha, é muito gostoso Agora, a gente vai despontar a peça toda E aproveitar e fechar aquele buraquinho que ficou ali A gente vai fechar esse buraquinho aqui, ó Ok? Bora lá E já vem despontando o pescoço aqui Tenho certeza que vocês vão amar fazer isso aqui Agora pro inverno Agora pro inverno É uma boa pedida, gente E vai Passando a costura aqui Passando a costura aqui Então, tá aqui a nossa peça. Agora, vamos fazer o nosso pompom. O que que eu vou precisar pra fazer o nosso pompom? Ó, agulha de mão. E vamos fazer um fuchico aqui, gente, ó. Acho que isso não é segredo pra ninguém, todo mundo sabe fazer. O ideal é vocês passarem o zigue-zague antes, tá? Pra não tá saindo esses pelinhos, né? Que o... Essa pelúcia, ela sai muito pelinho. Pelúcia é... Então, fizemos o fuchico aqui, pegamos um pouco de manta acrílica e colocamos dentro do fuchico, ok? Olha só. Vamos pegar... Ah, tá. É verdade. Eu esqueci de falar pra vocês. Antes de fazer o fuchico, você dá um ponto nesse teu, na fita e no teu círculo aqui que você vai fazer o fuchico, tá? Dá um tempo, ó. Pronto, tá firme aqui. Agora, a gente já fez o fuchico. A gente vai colocar a manta acrílica aqui dentro, ok? Fechamos. Agora, a gente vai finalizar aqui, dar um arremate, tá? Vamos... Arrematar aqui. Pronto. Aqui fizemos o primeiro pompom. Agora, vamos fazer o outro. Agora, vamos começar certo. Vamos colocar a nossa fita aqui no meio. Damos um arremate. Demos um arremate. Agora, vamos pegar a nossa agulha de mão e vamos fazer o fuchico. Ó. Ó. Você também pode tá fazendo pompom de lã, tá? Aqui, vamos colocar a nossa manta acrílica, vamos pôr a nossa manta acrílica aqui, e vamos agora arrematar esse aqui, pra dar acabamento, ok? E os nossos pompons estão prontos. Facinho, né, gente? Aí, agora, a gente vai pôr aqui com o botão. Quando a gente for colocar o botão, a gente vai colocar aqui, ó, ok? Já vai ficar assim com o nosso botão, ok? Fica assim. Vamos lá colocar o botão e já trago pra mostrar pra vocês como que ficou a peça pronta. Então, tá aqui a nossa peça pronta. Olha só, que charme que ficou o nosso poncho, gente. Olha só, que lindo que ficou. Olha só, quentinho, né, ó. Olha só, show de bola, né, gente? Aí, tem o nosso vermelho, né? Aí, tem esse aqui, que a gente fez bordado, né? Olha só. Lindos, né, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado, ficou maravilhoso. Lembrando que esse molde vai ser molde bônus para o grupo temático. Tá bom, meninas do grupo temático? Então, esse mês de abril, o presente será esse aqui pra vocês. Olha só que maravilha. Tá bom, gente? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Caso vocês não façam parte do grupo temático e querem entrar, cheio, eu quero entrar agora em abril pra receber esse presente. Vem falar comigo. Aí, tem o meu telefone aí na descrição do vídeo. Tem o meu e-mail, tem o meu Facebook. Vem falar comigo, que eu te explico como que você entra lá no grupo e faz parte do nosso grupo e recebe esse presentão. Tá bom, gente? Então, até a próxima. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitos ponchos da Hello Kitty. Agora, no inverno, vai vender muito, tenho certeza. Tá? Então, é isso, gente. Fiquem com Deus e o sucesso de vocês também é meu sucesso. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Beijos, tchau. Tchau, tchau.